O barulho ficou só pra cá, a Jota e o menor é Riii! O senhor não tá na primeira fase e ele insiste um pouco as vagas de sorteio hoje, certo? Após essa batalha, teve um fantasiado e acha que tá na picadilha de disputar 50 reais. Olha o vulgo, não família, você na maldade, olha o vulgo do A Jota. E a fantasia, meu parceiro? O A Jota é o mago da fumaça. Só o bojão. Pegar a máscara no... E o seu vulgo... Ficou o campeão de todas, a variante de imagem. E aí? E aí? E aí? Pode, vai. E aí? Mago da fumaça e tio Patinhas. Mago da fumaça e tio Patinhas, certo, Caimada? Tem esse negócio entrado no personagem. Eita porra. Já vem no personagem atacando outro, certo? E aí? Mago da fumaça que começa! Quem quer batalha é fumaça e há gritos o que? – Amém! E aí, gente Patinhas, ensina pra ele como que juta dinheiro, caralho, maluca, de gastar notílio de fumaça E aí, DJ, esse vídeo é podem... Na moral, batalha lá em cima, batalha da nex, essa aqui deve ser a 4 décima, 3 décima, 450 Deve estar lá, não sei falar, acerto que nada, não importa Fico mais a volta assim, vou, 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 vou E aí, tem que ir, vem, homem E aí, somado da fumata, faço jus ao fúcoo, tá ligado na sua mente, entrou do nabo e ela luvo E é, o tio Patinhas que vai morrer sem futuro, onde cê vir, o tio Patinhas menor de idade, calvo e duro Tá bom, tá bom seu mongo porque você é MC Você poderia incorporar o mago da fumaça e sumir daqui Cê tá ligado? Eu acho que Halloween pra você não é uma brincadeira Porque o AJ não tirou a máscara a vida inteira Daora, AJ não tirou a máscara a vida inteira Quer dizer que toda a cara que eu faço e o cara quebrado ela é verdadeira Já que você não entende, você é um vagapau Já ouviu racionais, racionais, mil faces de um homem leal Mil faces de um homem feio, cê tá ligado na levada Você faz uma cara, com essa cara cê esvazia a quebrada Cê tá ligado? E aí, qual é o preço, irmão? Quanto você cobra pra ser assombração? Quanto que eu sobro pra vencer a assombração? Me diga, quanto te pagaram pra você nascer calvão? Mano, cê me responde Me responde, parceiro Por que que o calvo da sua testa é o gol do campeonato brasileiro? Legal, então, por favor, para Existe cirurgia pra curar a calvície Que cirurgia cê troca esse cara? Cê tá ligado, meu mano, não arruma nada Vai fazer drill e usa balaclava Minha cara é muito feia É isso que ele tá falando Engraçado, eu tenho um menino Ele é virgem ainda e calvo com 13 anos Ô, moleque, isso é foda Isso é foda, vagabundo Você é a carta da desgraça Da maldição de tudo no mundo Aí é foda assim A tropa não avança E qual é a sua função? Fiscalizar foto é de criança? Aí é pior ainda Cê tá ligado nessa levada? O que eu tenho de careca zoada Cê tem de barba falhada? Poupoupoupo, barulho pra essa batalha Ae, família, por ali de quem começou Oi, eu tô da besta Por ali de quem começou, barulho para quem gostou das limas do Mago da Fumaça Diferentemente, barulho para quem gostou das limas do Tio Patinhas E aí, o que que há? Ele se atacou, você vai deixar? E aí, o que que há? Ele se atacou, você vai deixar? Eu falei que eu teria porrada, eu tô velha, hein? E aí, Didi? Eu quero fogo, caralho! Então vamos, levou essa boleta, levou essa boleta! Tinha uma história, uma história! Me gostamos aí também, caralho! É mais ou menos assim! Essa é a história de um anão que desxabava, a não desxabava, a não desxabava! Um anão desxabou, jogou Kunk na Blat, o que vocês querem ver? Eu acho que é o primeiro mago que usa samba de nove, eu acho que o anão não pula o seu beck foi com o K9, cê tá ligado meu tio, tá pa? Tem a cara todo achatado, é a primeira vez que eu vejo um mago com a cara de um pato E você que é o tio Patinhas? Vai terminar a noite sozinha, sabe qual que é, porque na sua lente eu já disse que eu alugo, ficou sem a pata, além de manco ficou viúvo Viúvo, e você é o mago da fumaça só com fumaça de cocacudo Cê tá ligado cachorro, fazendo freestyle eu sou prepotente, então vou fazer uma mágica Leviossa rima da sua mente Da hora, da hora, da hora, cê vai fazer uma mágica, é sua função, só que o mago sou eu Por que cê tá fazendo mágica com a minha vara na mão? É isso, mas o que eu quis perguntar, cê já tá ligado Não tem ideia do seu versado Tá ligado, seu cuzão, fazendo freestyle, meu mano sintético Parabéns pelo mais mês da sua vida, cê foi um estratégio Cê tá ligado, fazendo freestyle, cê não é cria da periferia Se essa porra aqui vozear sua vara em cinco minutos brotaria Ixi, mas ele continuaria na mão Então pra que você tá com ela? É por amor ou diversão? Me diga! Tá normal, cê quer falar de estratégia? Olha aqui sua testa, é uma batalha naval Não, cuidado, depois que cê falou essa parte faria aí na minha mão, eu só tenho um mic Vem que ele joga essa porra no chão, eu jogo na sua cara e cê toma strike Cê tá ligado, por isso que agora você é um zé A minha calvita eu mostro, e você que esconde a sua cuboné? Não, 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 olha quanto cabelo eu tenho E você, que um patinho a calvo, vão ver esse desenho Tá ligado? O bagulho é difícil A sua bici é maluca, já que cê sai tanto dinheiro Chama o parceiro e compra uma peruca Cê quer ser honra Cê quer ser honra Cê quer ser honra Cê quer ser honra E aí, para o paraí, para ver quem começa. É, tipo, a tia, você que começa. E aí, parceira, o que a gente pede normalmente para a galera assim quando é terceiro rato? E aí, família, vocês pediram o terceiro, então levanta a mão. Nada mais que junto, levanta a mão, levanta a mão. Já vai só a mão para cima, por favor. Levanta a mão, levanta a mão. E aí, gente, o que vocês querem ver? Sander! Camisa 10, do campeonato, artilheironato. E agora, três, trouxa, agora você vai ser achatado. Realmente, você é o mago das fumaças e eu sou o tio Fatinha. Você não fica sem rimas, sem as suas gracinhas. Então eu continuo enquanto o parceiro copa. Você é o mago da fumaça, só recicla suas pontas. Você tá ligado agora, disse filha. Só recicla suas pontas e correcicla suas rimas. Quer falar, paga a ponta, mas não paga a minha conta. Se eu sou o mago da fumaça, nem da graça, eu curto a lombra. Esse nó que é o tio Fatinhas, que colou em Itaquera. Vai voltar com as moedinhas, então já era. Tá ligado? Não vem? Vê teu tonicáutra ali na mão. Olha o tio Fatinhas, quer pagar de facção. Cês já entenderam? Eu me contento com as migalhas. Mas cê viu o tio Fatinhas querer ser o irmão metralha. De moedinho, de moedinho, da rima, eu não faço feio. Rimador do crente, moedinho, moedinho, o boné tá cheio. Cê tá ligado? Pode faltar num torno em calça e você me arreparar. Mas se puder falar. Cê quer falar de boné pro seu, tem que ter um aumento. E pra cortar o cabelo, cê tem que pedir orçamento. Cê tá ligado? Com três dias de antecedência. Pra ele avisar a cliente, pois eles têm preferência. Não, você usa a gastação porque você é um arrombado. É horrível ser zoado pro cara que já tá tão zoado. Com todo respeito, você é muito chato. Eu acho que a magia passa a transmissão da sua cara com o pato. Já que eu sou o mago da fumaça, eu vou fazer uma magiquinha. Mandei dois vezes aqui na praça e o tio Fatinhas perdeu a linha. Tá ligado? Ele tá bravo. Ele tá revoltado. Pega o dinheiro que eu ponço, que na pera não foi chutado. Mas eu não perdi a linha, meu truto, eu só vou rimar. Com o tamanho do seu nariz, eu acho que eu perdi um A. Vai ser malingado, meu trutão. Esquizou frente, porque esse nariz é roubador do oxigênio. Tá bom, ele quer falar do meu nariz e que ele não perdeu a linha. Tá ligado? Eu vou falando, essa rima é toda minha. Calma, calma, não fica bravo. Fica calminha. Eu falei que você perdeu a linha, mas foi a linha do pezinho. A linha do pezinho. Você perdeu a linha da sua cara porque tá todo zoadinho. Aê, por todo respeito, a sua cara não espanca. Eu não sei que você tem a sua cara, é um nariz ou uma manga. Tá ligado? Eu sou feio, eu sou feio. Eu nasci assim nesse Brasil, mas tenho 22 anos e não preciso de mim, não conseguiu. Meu amigo, meu amigo. O mundo é cruel. Próximo à batalha de Halloween edição, eu te trago um chapéu. O barulho para o terceiro round. Aê, família. Sem mais delongas, por ordem de quem começou, barulho para quem gostou das rimas de Tio Patinhas. Valenciadamente, barulho para quem gostou das rimas do Mago da Fumaça. Mago da Fumaça, uma próxima fase. Barulho para o Tio Patinhas também aí, né? Na moral, na moral, na moral. Barulho para o Tio Patinhas.